Olá, meus peixinhos lindos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer marca páginas de borboleta, esses marca páginas aqui ó, super fofos e muito fáceis de fazer, gente, sério, você só precisa de um retomulozinho de papel e de uma caneta preta pra riscar, então assim, super fácil, material que todo mundo tem em casa, eu espero muito que vocês gostem, o outro marca páginas que eu fiz aqui no canal, vocês gostaram bastante, tem tido bastante visualização, ultimamente, então eu resolvi fazer uma versão atualizada de uma outra marca páginas pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem, quem gostar, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, você é super bem-vindo, e é isso, vamos lá fazer o marca páginas de hoje. Então, gente, pra começar a fazer o nosso marca páginas de hoje, eu cortei aqui um retângulo de papel de 7x11cm, eu tô usando uma cartolina, mas dá pra fazer com qualquer papel, eu testei com papel sulfite também, deu super certo. Eu vou começar dobrando esse retângulo aqui, ao meio, nessa direção aqui de comprido, e vincando bem essa parte. Depois disso, eu vou abrir, e vou dobrar na outra direção, sempre dobrando bem certinho, tá gente? Pontinha com pontinha, e vincando muito bem. Aí eu vou vir aqui nessa parte que tá dobrada, e vou dobrar o cantinho até o centro, até onde a gente fez aquele vinco. Aí eu vou vincar bem, e fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou dobrar pro outro lado, pra essa parte ficar bem vincada mesmo, vou abrir, e vou dobrar pra dentro. Nessa parte aqui, ó, que a gente acabou de vincar, e virar assim. Aí eu vou vir aqui do outro lado, e vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir aqui, e vou dobrar assim. E aí tem que ficar assim, ó, com esse espacinho aqui no meio. Agora eu vou pegar essa pontinha, e vou dobrar, medindo por aqui, ó, pelo meio, não pode dobrar acima disso. E aqui desse lado, deixando mais ou menos meio centímetro. Aí do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou dobrar essas pontinhas pro outro lado, pra vincar bem essa parte. E aí eu vou dobrar pra dentro, assim, ó. Depois disso, gente, é só abrir aqui, ó. Olha que incrível, nossa borboleta já ganhando forma. E a parte da dobradura é só essa. Agora a gente vai começar a desenhar na nossa borboleta. Vou mostrar pra vocês agora como que eu fiz o desenho da borboleta. Eu usei uma régua pra me auxiliar pro risco ficar bem retinho, tá? E eu vou fazer um risco bem aqui na beiradinha dessa parte interna. E você pode usar qualquer canetinha preta pra fazer essa parte, tá? Eu testei com canetinha escolar e deu super certo. Aí eu vou fazer um risco aqui também, ó. E um outro aqui nessa parte de baixo. Vou fazer um risquinho grosso usando a régua, tá? E depois vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Prontinho, terminei essa parte. Agora eu vou vir com a caneta e vou contornar aqui, ó. Toda essa parte de fora da borboleta. Com essa parte já pronta, eu vou começar a fazer os risquinhos aqui dentro da borboleta. Vou começar por aqui, ó. Aí agora eu vou riscar aqui dentro. Vou fazer quatro risquinhos. Aqui na parte de baixo a mesma coisa. E do outro lado a mesma coisa. E aí eu vou riscar no meio essas quatro partes centrais. E aí depois disso é só a gente ir arredondando esses cantinhos aqui, ó. Eu vou arredondar todos esses cantinhos. Essa parte minha mão atrapalhou um pouquinho a filmagem, mas acho que dá pra vocês entenderem, né? É só ir fazendo uma parte arredondada assim, ó. E eu vou fazer isso na borboleta toda, dos dois lados, tá, gente? Depois disso eu vou vir aqui com uma tinta branca e um pincel bem fininho. No caso eu tô usando um boleador, mas pode ser um palitinho, se você não tiver um boleador assim. Aí eu vou pegar um pouquinho da tinta aqui, ó. E vou fazer bolinhas em volta da borboleta pra decorar ela. Vou fazer várias bolinhas aqui em todos esses cantinhos onde eu pintei de preto. E é isso, gente. Esse é o resultado final. Olha que gracinha que fica a borboleta. Você coloca ela assim, ó, no cantinho do caderno. Desse lado aqui. Eu acho que eu já falei isso no vídeo, mas vale lembrar, né? E eu coloquei algumas aqui no caderno. Ó, como é que fica? Você pode colocar várias assim pra dividir as matérias. E ela é meio 3D assim, então fica muito bonitinha. Decora muito o caderno, fica coisa mais fofa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, tá bom? Se você ainda não deixou, se você esqueceu de deixar. Deixa seu like agora que me ajuda muito. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que você é super bem-vindo. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.